Vibrantinho, o cargo estava vago até que o Gilvan definiu. É Klaus Câmara. Olha aqui. A gente procura sempre prestigiar aqueles que trabalham muito no Cruzeiro, que mostram serviço. O Klaus lá na base tem feito um trabalho bem fazendo, um trabalho muito bom na base e portanto fazendo por merecer essa oportunidade no profissional do Cruzeiro. Inclusive na contratação do Thiago Neves, ele nos ajudou muito e de outros atletas que nós trouxemos. Então resolvemos. É uma satisfação muito grande a gente poder contribuir com o profissional agora. Tantos diretores estiveram no Cruzeiro, tantos puderam contribuir. Esse é o meu momento, mas eu me sinto o mais privilegiado de todos. Por todo o cenário que eu tenho encontrado, por já ter uma identificação muito grande com o clube, por ter o Tinga do lado, por ter uma comissão técnica que é referencial a nível nacional, por ter um elenco extremamente qualificado. Então eu não tenho dúvida que eu vou poder contribuir muito, me sinto extremamente preparado, mas eu me sinto também privilegiado por ter tantas pessoas ao meu lado, que cercam para poder sustentar todo esse trabalho. Então, boa sorte para a Claus Câmara. Reconheceu que é uma equipe, não é só um ou outro, é uma equipe. Sucesso, sorte para você, que você realmente faça um bom trabalho. A gente estava com esse cargo à disposição. Só aproveitando aqui, mandar um abraço pessoal de Lusilândia, Bocaiúva e Montes Claros, que não perde o Alterosa Esporte. Muito obrigado pela audiência, gente. Valeu. Eu me lembro do primeiro mandato do presidente Juvan, que ele foi lá na América, pegou o Alexandre Batos, agora ele pensa... É, arrebentou, né? ...o Claus Câmara, então se o olhar clínico do Juvan tiver certo... Claro, que dê tudo certo, né? Se vocês já fizeram coisa boa, vocês vão lá na América e pegam. Nelzinho? Nós vamos lá na América. Nós temos tudo, nós temos tudo lá, presidente, nós temos... Não, a presidência tem até demais, né? São quantos? Nove, né? No, a presidência. Ah, vai, vai. Nós já demos, já. Calil, saiu de onde? Pegava basquete na América. Minhoca do Atlético, saiu de onde? Futebol de Salão do América. Já aí, bala o mestre, saiu de onde? Ah, saí do Flamengo. É isso aí. E aqui o Romulo Gomes está tuitando o seguinte, que esse ano é tríplice e coroa celeste de novo, viu, Múmia de 71? Ó, se me respeita. Mas já que ele está me criticando, eu estou com raiva, eu vou rir um pouquinho. Presidente Juvan, você viu que camisa é bonita? Ô, presidente Juvan, me dá um presente, uma camisinha dessa de presente. Agora, o que eu queria dizer é que galo é galo. Aqui é galo, ó. Aqui é galo. Meu filho, aqui é galo. Doutor Juvan, ó, não come banana para não jogar casca fora, não vai te dar presente nada não. Você vai ter que trabalhar e comprar, já estou te avisando, viu? Pois bem, e nesse...